fala rapaziada é nós aí na área seguinte rondinha tá funcionando em dar uma partida nele partida frio hoje tá bem frio aqui vamos ver como é que ele como ele reage vai pegar coloquei o álcool tá rodando com 85 agora vamos ver como é que vai ser aqui é a primeira partida frio funcionou hoje depois eu vou ajeitar o saladinho e aí o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Funcionando. Logo eu vou acertar o reloginho aqui. Esse aqui é o reloginho de pressão de turbo. Tem que acertar ele. A pressão de combustível vai ficar aqui agora. Mais pra frente eu vou ajeitar. Isso aí. Deixa a lentinha. Apagar essas luzes depois aí. Um pouquinho, né? O carrinho aqui vai ser um projetinho baixo custo, né, meu? Gastar pouco dinheiro. Vamos ver como é que vai ser. Isso aí, galera. Que uns dias tá andando na rua aí.